Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, hoje eu trago aqui para vocês a cédula de mil cruzeiros, 1991. Esse é o Cândido Rondon, inverso, inverso, aqui são índios carajás, né? Uma cédula bonita, tem o seu valor de MBC, soberba e flor de estampa. Olha que bela cédula, você tem uma dessa? Então eu vou passar para vocês aí o valor, o valor de catálogo. Pessoal, lembrando que catálogo é uma referência, né? Isso pode ser vendido, os valores, pode ser vendido por mais ou por menos, vai depender do vendedor. Então eu já vou passar aqui para vocês, pessoal. Cédula. Banco Central do Brasil, República Cruzeiro, mil cruzeiros, 1991. Tem a efíndio de Cândido Rondon, índios carajás. E aqui está aqui os autógrafos, e chancelas, né? Zela Cardoso. E tem a cédula também de reposição. Bom, ela tem três valores, né? Tem a, nesse número de série, 001 até 6796, R$ 5,00 MBC, R$ 12,00 Soberba e flor de estampa. R$ 25,00 tem a da reposição, né? Que é 001, 0003, R$ 8,00 MBC, R$ 20,00 Soberba e R$ 50,00 foi de estampa. Depois tem esse número de série. O último aqui, ó. Com o valor de R$ 3,00 MBC, R$ 6,00 Soberba e R$ 10,00 foi de estampa. Eu acho bem barato esse valor. Tinha que ser um pouquinho melhor. Mas é como a gente fala, né? Catáloga é uma referência. Todas as cédulas têm o seu valor. Isso vai depender aí do estado de conservação da cédula. Então tá aí, pessoal. Mais uma cédula, né? Deixa eu botar aqui por aí. Mais uma cédula aí, mais uma dica. Mais uma cédula aí da cédula de Mil Cruzeiros, 1991. Cândido Rondon. Bela cédula. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção e até os próximos vídeos. Valeu!